Vamos acompanhar a entrevista com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, sobre a inauguração ou reinauguração da ETE, Estação de Tratamento de Esgoto Timbiras, aqui na região da Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Mais um investimento que tem como benefício a população, a qualidade de vida da população Manaus, né? Sem dúvida, aqui estão investidos pela empresa concessionária 70 milhões de reais. Isso significa a coleta de esgoto acontecendo em toda a Cidade Nova e mais adjacências aqui da Timbiras. Dentro do meu plano de nós trazermos para 2030, já trouxemos, o prazo de termos nessa época 80% de cobertura de esgotamento sanitário em Manaus. Havia uma proposta anterior, um acordo anterior que estabelecia o prazo de 2045, mas ele era muito flácido, ele não era muito bom. Nós puxamos para 2030, que todos nós vamos estar bem vivos, se Deus quiser, nós vamos presenciar isso aí, se isso acontece ou não, e a depender da minha gestão aqui vai acontecer. Outras obras parecidas estão a caminho, outros investimentos surpreendentes, e a nova empresa é bastante forte, ela é bastante sólida, ela tem bastante capacidade de investimento, de buscar recursos, ela é sócia do Banco Mundial, ela é sócia do Fundo Soberano de Singapura, para a gente ter uma ideia, além de ser muito capitalizada aqui no Brasil. Então nós vamos ver a multiplicação de eventos como esse e de inaugurações como essa, sempre atrás de nós chegarmos a 80% de cobertura de esgoto para a mãe em Manaus, lá por 2030, não 2045. Estamos pertinho de 2030, queremos apressar a marcha e alcançar essa meta. Prefeito, essa já é a maior estação de esgoto aqui da cidade de Manaus, né? Esse era o objetivo, o foco? É, não de ser a maior pela maior, mas a maior porque ela precisava ser desse tamanho para atender todas as partes da cidade nova, todos os núcleos, e atender as adjacências aqui da Timbiras. Ela vai atender. Essa água, a água aqui ela é devolvida ao Igarapé, 95% pura. Por incrível que pareça, hoje a água que é jogada aqui no Igarapé, ela é poluída pela água do Igarapé, é uma coisa absurda, que contraria tudo o que eu vivi na minha infância, que foi uma infância muito feliz, em que eu nadava no Igarapé de Manaus, né? Então, na avaliação do senhor, qual a importância de devolver essa água para os nossos mananciais bem mais limpa do que atualmente era jogar? Sim, aí eu parto da seguinte premissa, se eu jogo água limpa no Igarapé e se eu preservo como tenho preservado as nascentes todas, estão todas preservadas, ferro e fogo, mas estão preservadas. E se ninguém mais joga nada nos Igarapés, se ninguém mais joga geladeira no cachorro morto, se não fazem mais isso e nós continuamos derramando água limpa lá, a gente vai perceber bem que gradativamente a melhora virá, e virá a melhora sob a forma de água mais pura ou menos impura. Menos impura no começo e mais impura ao fim de um processo em que a gente comece a fazer as coisas de maneira correta. Outras estações iguais a essa já devem surgir também, tem outras para serem inauguradas? Sim, sim, nós vamos ter novidades, a capacidade de investimento da empresa é boa e isso nos tira uma angústia, que era a angústia de a gente ver que o trabalho parava por falta de dinheiro e depois, isso aqui podia ter sido concluído antes, né, e para falta de dinheiro, agora não, agora ele tem dinheiro para trabalhar e tendo dinheiro para trabalhar as pessoas se habilitam a fazer um trabalho técnico, que nós vamos ver agora, um trabalho técnico, um trabalho que dá gosto realmente de a gente participar dele. Prefeito, investir no tratamento de esgoto é diretamente investir hoje em saúde, isso comprovado pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, investir no tratamento de esgoto é diminuir os investimentos ou gastos em saúde a posteriori, correto? Exatamente, tem um complexo aí que é a drenagem de águas pluviais, águas da chuva e de águas tratadas, essa drenagem que nós fazemos demais, inauguramos essa moda em Manaus e fazemos disso um cavalo de batalha, enfim, e tem algo mais complexo ainda que é fornecimento de, enfim, coleta do esgoto de maneira correta, fazendo o tratamento do esgoto, enfim, isso é uma grande instituição de tratamento de esgoto. O esgoto, propriamente dito, que não era cuidado, ele passa a ser cuidado de maneira nobre em Manaus. Isso tudo significa saúde, sim, significa avanço civilizatório e significa que nós estamos brigando por um futuro realmente melhor. até 2030 o objetivo é que 80% da rede de tratamento de esgoto, a cobertura de esgoto chegue a toda a cidade de Manaus. Eu gostaria de saber qual é a situação atual. Espero que a gente, agora a gente deve estar beirando 22%, 23%. Nós temos que chegar a 80% em 2030, era muito mais ínfimo o número antes. Nós, com 80% em 2030, nós teremos cumprido uma grande meta, porque antes da minha chegada ao governo, a meta era 80% de esgoto em 2045. Ou seja, 15 anos depois, eu chamei o pessoal, negociei com eles e disse, olha, vamos trabalhar melhor e mais. Vamos puxar para 2030 esse objetivo e lutar por ele. Eu sei que não é fácil, mas nós vamos lutar por ele. Está aí o prefeito de Manaus, Arthur Neto, no momento que antecedeu a inauguração da ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, Timbiras, aqui na região da Cidade Nova. Você pode rever esse vídeo e outros já publicados pela equipe do Atual, no Facebook e no YouTube, acessando amazonasatual.com.br barra TV Atual. O site de maior credibilidade do Amazonas.